É, meus amigos, enquanto muitos esperam um posicionamento da Yamaha, né, um posicionamento mais, assim, abrangente, por assim dizer, né, pra gente ter umas mudanças a mais no nosso mercado brasileiro, ou então uma possível MT-15 aqui no Brasil, todo mundo espera muito isso, muito essa moto, né? Eu sou uma das pessoas que esperam muito a MT-15 aqui no Brasil. Mas, dado os últimos acontecimentos, a gente sabe que o posicionamento da Yamaha vai muito, vai muito abaixo do que a gente espera. E agora, de uma forma bem sorrateira, bem assim, sem causar alarde, sem, sabe, sem dar muito, sem dar o braço a torcer, muita bola fora, a Yamaha foi lá e simplesmente atualizou o seu modelo no site, exatamente, mais ou menos, atualizou a MT-03 no site. Eu vou mostrar o site pra vocês e vou mostrar a matéria aqui com todos os detalhes que o Rafael Mioto reuniu pra gente e com o vídeo, né, através do vídeo do Tio Montanha que trouxe essa informação em primeira mão pra nós aqui no YouTube. E isso retrata muito bem de como a Yamaha está levando, né, e como isso pode impactar nosso mercado de motos no futuro com essa premissa de dólar, né, que eles já estão usando esse argumento, né, da alta do dólar que vai influenciar no preço dessas motos aqui no Brasil, vamos ver como é que vai ser, né. Lembrando que se você gosta de vídeos com essa didática, com essa dinâmica, já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e compartilha com o seu amigo que é fã da Yamaha e tá interessado em comprar uma MT-03, porque, ó, ficou complicado, viu, ficou complicado. E lembrando, se você precisa de um seguro, corre, tô santando aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então bora. Bom, como vocês estão vendo, cá estamos nós aqui no site da Yamaha e aqui você já tá vendo que ela teve uma mudancinha, né, a cor, enfim, né, vamos dar uma olhada aqui porque a moto, já vou adiantando pra vocês que não teve mudança nenhuma, tá, meus amigos? Não teve ganho de potência, não teve atualizações, não teve nada. A moto ainda é a mesma, é só um colante ou outro que mudou de posição e o preço também que mudou, né. Vamos dar mais uma olhada aqui, ó, e aqui, ó, já tá o novo PPS, exatamente, teve um acréscimo aqui e como você pode ver, é só a cor mesmo, tá, meus amigos? A cor não, né, o colante que mudou algumas posições, o colante e, mais especificamente, essa aqui que vocês estão vendo na tela de vocês. Vamos aqui pro site Motul, que aqui dá mais detalhes, tá vendo? Então, aqui, ó, como vocês podem ver, Yamaha MT-03 chega ao Brasil 2025 e preço sobe. Sem apresentar mudanças, a moto teve aumento de R$ 600,00, chegando ao preço sugerido de R$ 32.690,00. O motor segue o mesmo bicilíndrico de 42 cavalos, tá? Isso aqui é meio complicado, meus amigos. A gente pode ver que como que as marcas, mesmo sem apresentar nada, principalmente Honda e Yamaha aqui no Brasil, mesmo sem apresentar nenhuma novidade, nenhuma inovação, eles ainda fazem esse nível, né, esse tipo de precificação aqui no Brasil. Ainda mais a Yamaha, né, que é uma moto, é uma marca que muitos têm uma esperança de trazer modelos mais atualizados. Então, vocês podem ver, a MT-03 já tá nessa mesma vibe aí faz muito tempo. A MT-03 é um modelo de catálogo internacional, geralmente quando muda lá fora, demora um pouco, muda aqui no Brasil a MT-03, tá? Eu não digo a MT-07, a MT-09, porque a MT-07 eu acho que já tem duas versões na Europa já atualizadas, enquanto aqui no Brasil ainda tá numa atualização, uma versão bem antiga. A mesma coisa, tá? A MT-09 e também a Tracer aqui no Brasil. E agora, né, depois do Festival Interlagos, a Yamaha mostrou a Teneré pra trazer pro ano que vem ainda. Olha só, vai abrir e prever no ano que vem, ou seja, trouxe e não trouxe, né? Ficou naquela, ficou naquele impasse. E agora, quando a gente tiver uma movimentação dessa, né, a moto sem apresentar nenhuma mudança, sem trazer nada de diferente, mudando só a posição ou a cor do colante, os caras já espertem 600 reais no valor das motos. E agora, né, o que muitos estão usando de argumento, não tô falando que é a Yamaha que deu esse argumento, mas muitos estão usando o argumento da alta do dólar e também a nossa economia, que realmente, né, está um pouco fragilizada, tá bom? Quem estuda um pouco sobre o cenário político aqui no Brasil entende muito bem do que eu tô falando, tá? Algumas pessoas, não tô passando pano pra Yamaha não, tá? Porque esse aumento aqui é, assim, cabuloso pra uma moto que não trouxe mudanças nenhuma. Afinal de contas, todos os componentes, a maioria, pelo menos, dos componentes dessa moto é fabricada aqui no Brasil. Então, qual que é a desculpa, né, verdade? A bajagem que tá aqui já tem um tempo, já teve um aumento de 600, 800 reais, desde o início da sua operação aqui, e consegue vender uma moto que tem 40 cavalos também, que é voltada pra viagens. É basicamente uma IMT-03, só que a Dominar 400, ela é mais pesada e tem um motor monocilíndrico. Então, assim, é complicado, né? A bajagem consegue trazer uma moto que também tem 40 cavalos, por mais que seja monocilíndrica, mas é uma moto que ainda entrega muito pro preço que a bajagem vende aqui no Brasil, né? E agora, quando a gente vê uma publicação dessa, a gente fica, no mínimo, com a pulga atrás da orelha, né? O que será que tá realmente acontecendo aqui no Brasil? Comenta aí, tá? Só sei que isso vai refletir nas lojas. E acompanha a gente já tem um tempo, sabe muito bem de como que o mercado brasileiro, ele tá... Como que tá sendo a frequência, né? Que o mercado brasileiro está precificando aqui no Brasil. E a tendência agora é, com esse nível, né? De lojistas da Yamaha, estão precificando um pouco mais, de uma forma mais fora da curva, né? No mês passado, a Yamaha conseguiu uma leve alta de vendas na Landa, porque tinha preços mais competitivos. E aqui, como vocês podem ver, a MT-03 no Rio de Janeiro ainda chega abaixo do PPS, tá vendo? Tem três anúncios no Rio de Janeiro que mostram a moto abaixo do PPS. Só que quando cai aqui no estado de São Paulo, a história já muda. E ainda são 23, 24. Olha que coisa interessante, né? 24, 25, olha isso. Tem gente que erra na digitação, mas o que vocês podem ver? 33, 500, uma MT-03, tá? Eu não sei vocês, eu acho que não foi uma estratégia boa da Yamaha, na minha opinião, né? Aumentar 600 reais numa moto que não teve mudança nenhuma. Afinal de contas, Honda e Yamaha também sobem seus modelos de uma forma arbitrária e daquele jeito, né? Explorativo, exploratório, vai? Exploratório. Vamos pensar desse jeito, porque é realmente isso que acontece. E aqui, ó, mesmo cara errando, Yamaha MT-03 ABS é uma foto do Adominar 400 por R$ 24.990. Olha que coisa bacana. Então é isso, pessoal. Isso foi mais um vídeo. Eu não podia deixar de comentar a respeito dessa precificação que a Yamaha tá fazendo com a MT-03, que, ao meu ver, assim, pisou na bola pra caramba, porque, né, 600 reais sem mudar nada na moto é um pouco, assim, complicado. Comenta aí o que você acha, viu, padrão? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo e tchau! É nóis!